Bem pessoal, agora eu estou de volta aqui no Cantinho Natural, onde você encontra produtos sem glúten e sem lactose. Vários produtos, esse aqui por exemplo, gotas de chocolate, é uma variedade muito grande. Dá uma olhada aí só, produtos sem glúten e sem lactose. Tem chocolate, tem tudo pra você que quer um produto natural. E tem mais, aqui também tem frutas desidratadas e também castanhas a granel. Dá uma olhada nessa estante aqui, fruta também tem, esse aqui aliás, castanha do Pará, castanha de caju, muito gostoso, não é verdade? Você pode vir aqui e montar o seu kit sobrevivência, levar pra viagem, ou aquela que você come assim a cada três horas, alguma coisinha, aqui no Cantinho Natural você encontra. Portanto, vem agora mesmo, Cantinho Natural, que fica aqui na rua Doutor Prisciliano Pinto, número 2288. Anota o telefone, 33-63-1218. Ligue agora, é Cantinho Natural, aqui em São José do Rio Preto, pra você que quer ter uma saúde exemplar. Vem agora!